Música Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista. Desta noite eu estou batendo um papo com o professor doutor Alejandro Fonseca Duarte, da Universidade Federal do Acre. Ele que é o idealizador do grupo de estudos e serviços ambientais, o Acre Bioclima, acrebioclima.net, para quem quiser ler os artigos do professor, saber um pouco mais a respeito de vários aspectos de mudanças climáticas, de chuvas e etc, inclusive estudo hidrográfico dos nossos rios. Professor, no bloco anterior eu fiz um questionamento a respeito da previsão sombria do professor Claudemir Mesquita, especialista em bacias hidrográficas, de que ao continuar essa degradação, segundo ele, do rio Acre, com poluição, com assoreamento, etc, o rio poderia deixar de viver, o rio Acre morreria em 20 anos. É possível que isso aconteça? Bom, o grande amor que muitas pessoas têm por muitas coisas, em particular o professor Mesquita, pode levar a dar uma opinião dessa natureza. Passional. Quizás também até como uma advertência, como algo para a gente ter mais cuidado com esse rio tão lindo, porque quando ele está assim com uma enchente, com muita água, resulta um rio muito bonito. E resulta triste também ver o rio na época de seca, realmente poluído, arrastrando muitos objetos que não dizem tão bem em relação com essa própria beleza do rio. Mas, para suprimir a água do rio, teria que ser suprimir as chuvas na região. E não tem previsão de que essas chuvas deixem de acontecer da maneira como estão acontecendo atualmente. E se alguma mudança pudesse vir, pudesse aparecer, ela seria em torno dessa variabilidade interanual ou de mais longo prazo, que acontece cada 10 anos, possivelmente é o que estivéssemos falando em relação com mais chuvas na década de 90, menos chuvas atualmente que se reproduzem. Temos mais chuvas também neste momento, mas que na época da seca está dando esse efeito de níveis tão baixos do rio Acre. Então, em termos de variações de mais longo prazo, 10 anos, 20 anos, poderia ter alguma variabilidade, poderia acontecer. Mas suprimir as chuvas, que são a fonte do escoamento superficial, é dizer, do escoamento de água pelo rio, é impossível aqui na Amazônia. A Amazônia está funcionando realmente bem. Temos chuvas todos os anos, muita chuva. E realmente é uma riqueza que dá um serviço, isso se chama de serviço ambiental da água, um serviço extraordinariamente grande para a região e para todo o planeta. Gente, nós temos imagens que a equipe da TV Gazeta, através dos drones da TV Gazeta, o Gazeta Cóptero, fizeram da barragem de Giral. Está aí, é uma imagem à distância, porque não foi permitido que nossa equipe sobrevoasse a hidrelétrica de maneira mais próxima, para que você tivesse uma imagem mais adequada. Mas essa é a imagem que nós temos, né? Bem, sei por que não deixaram que nós fizéssemos imagens mais próximas, mas respeitamos, né? Está aí essa imensidão de água na hidrelétrica de Giral. Professor, segundo o consultor ambiental boliviano, Walter Justiano Martínez, de 54 anos, ele que é de Guajaramirim, na fronteira com Guajaramirim, Rondônia, ele diz que tem em mãos um relatório ambiental, onde ele prova que o Brasil é o culpado pelas enchentes na Bolívia, por consequência do represamento do Rio Madeira para a construção das hidrelétricas. Esse represamento, segundo ele, pode ter sido o principal causador dessas enchentes. O senhor acha que o pesquisador boliviano Walter Justiniano Martínez tem alguma razão a respeito dessa tese que ele defende? Eu já lhe perguntei isso no bloco anterior, mas ele diz que o represamento do Rio Madeira causou a alagação, inclusive no Acre, que eu acho completamente fora da, enfim, de cogitação. Mas o que o senhor pensa dessa tese aqui? Qualquer opinião é importante, estamos sofrendo uma grande enchente no Rio Madeira e é importante escutar a todos que possam aportar algo para que isso, digamos, se tem alguma influência que não seja natural, possa ser corrigida. Então, você poderia escutar realmente, penso eu, como falava anteriormente, muitos especialistas farão os estudos que são pertinentes de realizar para tomar experiência em relação com esse enchente e com certeza essas opiniões deverão ser consideradas, penso. Professor, se levantam muitas vozes dizendo, poxa, sabendo que nós moramos na Amazônia, que os nossos rios, quando recebem muita chuva no inverno, vão transbordar. Qual a melhor saída para isso? É retirar as pessoas que moram nas margens dos rios e levar para outras áreas e assim deixar o rio seguir o seu curso? Ou obras de infraestrutura mais fortes, como eclusas, para regular a quantidade de água nos rios na cheia e na seca? Ou outro tipo de intervenção de engenharia? Como é que o senhor pensa? Como é que se resolve essa questão ou ela não tem solução? Tem solução, sim. Muitos países têm feito obras, inclusive obras muito caras, para conter esse fluxo de água que vem com essa enchente e alaga regiões onde normalmente habitam muitas pessoas. Tem lugares onde não tem tido outra possibilidade que colocar grandes bombas para jogar essa água da região que está alagada para outras regiões e ou canalizar também essa água para determinar a região. Por exemplo, como transposição do rio São Francisco, que é um projeto gigantesco em curso no Brasil, que é semelhante, uma ideia semelhante de canalização. Deixa eu terminar esta ideia. Mas nosso problema aqui relacionado com o rio Acre, ele quizás não precise dessa canalização, porque a população não é grande, a cidade não é uma cidade muito grande. Praticamente o que afeta, o rio está entre, menos que na distância que vai da terceira à quarta ponte. Alguns bairros que estão por aí, já estão se construindo muitas casas para que pessoas que ano atrás anos sofrem alagação possam abandonar essa região. Que região do rio são as áreas baixas para onde a água vai? Então essa é uma solução interessante, uma solução inteligente, não é? Desocupar as margens. Desocupar essas margens, fazer com que essas regiões possam se convertir em parques onde a própria população possa ir em determinados momentos, Mas o Código Ambiental já disse que essas são áreas de APPs, áreas de proteção permanente, inclusive. Para lacer, podem ser utilizadas para muitas coisas que fazem parte da estrutura de uma cidade e não para morar propriamente dito. Quanto a essa transformação do rio São Francisco, também é uma obra interessantíssima. Você sabe, tem regiões... Inclusive do ponto de vista social, não é? Claro, porque tem regiões, não é? A região do Nordeste Brasileiro é uma região de muita carência de água. Então, levar a água para essas regiões, Pernambuco, etc., é uma coisa realmente de um valor social extraordinário e também para a conversão de muitas dessas áreas, que podem ser áreas produtivas do ponto de vista agrícola, sobre falta de água. Eu estava assistindo na televisão nesses dias, como a chegada de água em determinadas regiões, por exemplo, a chuva, em este período. Mesmo com poucas chuvas, já o verdor das plantações e dos animais, a vida desses animais é outra. Realmente a água pode mover a economia e transformar a vida dessas regiões que têm sido secularmente muito secas. Então, essa transposição do Rio São Francisco é uma obra muito grande, muito complexa, mas o seu valor é superior, o seu valor social, o seu valor de rescate de uma determinada área que realmente é carente de água, é superior a qualquer outro dividendo que se pueda colocar. Gente, eu tive aqui o prazer de receber o professor Alejandro Fonseca Duarte, pesquisador, doutor em Física Matemática, ele que é também o idealizador do Acre Bioclima. Professor, muito obrigado pela sua venda ao programa. Sucesso. Parabéns. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto